E que lhe dá voz é a minha próxima convidada, a maravilhosa Luciana Abreu, com o sol de inverno dela. Vamos ouvir um aplauso grande! Obrigada! 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 Muito obrigada! E agora? Agora o que é que eu digo? O que é que eu digo? Bom dia, minha querida! Muito obrigada! Muito obrigada! O que é que eu digo? Olha, sabes o que é que eu digo? Olha, estou como no perínio! Tens tratado o teu perínio? Tenho tratado! Eu acho que quando eu digo o perínio, não sei! Estás como... Bem, estás ótima! Estás ótima, Luciana! Conta-me! Muito obrigada! Estou a ficar! Estou a ficar! Ficas tão engraçada! Há bocadinho ela vai dar-me um abraço no intervalo e eu vi ver uma menina loura, muito linda, com os óculos! Eu fico, quem é? Não, era ela! Estou engraçada! Não, fica muito bem! Olha, vou-te dizer uma coisa! Esta canção é linda! Mas a interpretação que tu fizeste agora aqui ao vivo é deliciosa! Temos, realmente, ainda na memória muito e muito bem! Um aplauso para a Simona Oliveira que nos deu esta canção! E ficou! Mas gosto muito de ter esta canção! Muito, muito, muito! Era um sonho teu teres a tua voz no genérico de uma novela! Era um sonho de menina! A sério? De menina, desde que comecei a ver as novelas da Globo, que começaram a passar na Si, que era eu muito, muito, muito jovem! E sempre disse isso à minha mãe, com o passar dos anos, que adorava um dia dar voz a um genérico de uma novela e olha, quando menos contei... Olha, quando menos contei! Tu sabes, estás a ver, tu conseguiste! Eu nunca vou conseguir o meu sonho de menina! É? Então... Olha, queria apresentar o festival da canção! Era aquilo que eu fazia no quintal da minha mãe durante uma vassoura! E agora, olha, Simona Oliveira! Eu sou um bocado mais antiga que tu, não é? Olha, agora até já me acabaram com o festival da canção! É verdade! Portanto, agora nunca mais vou ao festival! Tu foste ao festival da canção? Fui, fui! Foste? Fui! Foi giro! Foi maravilhoso! Fui representar Portugal na altura à Kiev! Ah, foste longe! Sim, fui longe! Foste longe! Portanto, mas é daquelas coisas que temos no nosso imaginário, não é? Uma coisa que nós sabíamos é que tu ias ser uma grande estrela! Isso sabíamos todos! Tu também, não é? E, mais uma vez, nesta novela, agora no sol de inverno, estás a compor um personagem delicioso! E, como se previa, tu és uma comediante! Conta-me lá! Esta Fátima, tu conheces-la, ou não? Muito bem, amiga! É um bocadinho as mulheres todas que, se calhar... Do Norte! Do Norte, não é? Para além do estudo que eu fiz, acerca das expressões nortenhas, que introduzo sempre que... Ah, aquilo não é do teu texto! Não está no texto! Aquelas coisas que tu vais mandando ali, o canhão! Ah, não! Isso é tudo... Sou tudo eu que vou pondo, à medida que vou estudando os textos! É verdade! Uma contribuição criativa! Como é que é? Exato! Chama-me a Fátima, que eu sou uma aparição! Só que eu faço uma aparição! Eu gosto muito dessa! Portanto, e se foste coisas que tu vais... Sim, sim, sim! Mas digo sempre o mais importante! O que lá está o que escrevem! Claro, claro! Respeito! 100%! Agora, é a primeira vez, Júlia, que eu me sinto atriz! A sério? É verdade! Quem pode dizer isso? A sério? É verdade! Porque... Ai, um aplauso! Vamos lá! Mas porquê? Porque normalmente... As personagens eram muito idênticas a mim! Sim! Tinha algo meu lá! E a Fátima é completamente diferente! Eu, quando visto a roupa da Fátima e me caracterizo, sou uma pessoa completamente diferente! E é a primeira vez que isto me acontece! Que eu consigo construir algo! Ah, portanto, é a construção da personagem aqui que te está a desafiar! Exatamente! Eu acho que, sobretudo, há aqui uma coisa com muita graça, que é, de facto, a tua comicidade! Não é? Aliás, já agora, já que estamos a falar... Como diriam no Norte! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Vamos lá! O homem é um animal essencialmente infiel! Júlio Dantas! Pois foi exatamente isso que eu lhe chamei! Júlio Dantas? Animal, Mariano! Entre outras coisas mais que se me passaram pela cabeça! Aquele Paulinho tinha... Tinha o poder de me fazer sentir assim... Assim... Coiso! Assim? Só de me lembrar dele! Fazer peões e peões e peões naquela pista! Era incrível, Mariano! Aquele gajo! Não é que ele sabia fazer marcha atrás sem tocar num único, um único obstáculo, Mariano! Era incrível! Nunca gostei muito de carrinhos de choque! Aquela música lá aos altos berros fazia muita confusão à cabeça! Isso eu também te compreendo! Até porque meu tio Amandio tinha uma pista do lado! De carrinhos de choque! Ficava mesmo ao lado da barraca! Aquilo lá às vezes não se aguentava! Sim! Nossa! Aquela pimbalhada toda daquela música! Até fazia impressão! Até me apetecia cortar os pulsos! Às vezes queria dormir e só ouvia! É pronto, menina! Desculpa, Mariano! Melhor acabar o almoço! Temos de começar a servir! Sim! Com certeza! Com licença! E eu vou andando para a livraria! Até logo! Até logo! Adeus, Fátima! Tu tens este homem! Tu tens este homem subjugado! Subjugado completamente! Ele fica com uma carinha a olhar para ti! É! O Filipe Vargas é maravilhoso! Aliás, eu tenho a sorte de dizer que o elenco é maravilhoso! Não só a nível profissional, mas a nível pessoal! Porque somos tão amigos! Damos-nos todos tão bem! Tivessem uma quizada pegada, não? Sempre! Do início ao fim! Mesmo cansados, estamos sempre, sempre a rir! Sempre a rir! É incrível! Esta Fátima é muito engraçada! E esta Fátima... Quer dizer, ela é um bocado propensica para o disparate, não é? É! Ela com os homens tem problemas, não tem? Ela tem muitos problemas com os homens! Porque ela sonha em encontrar o homem da vida dela! Quer dizer, no fundo ela já encontrou! É o Tony Carreira, não é? É o Tony Carreira! Tem uma família maravilhosa e então não passa disso! E ela não se pode interromper nesse sonho, não é? Mas ela vai fazer com que ele a conheça! Ah! Vamos! Ela não vai descansar enquanto ele não a conhecer! De nada! De nada! Portanto, ela tem esta coisa da persistência! Sim, sim, sim! Muito determinada! De tão genuína chega a ser hilariante! E está muito mais evoluída agora! Ah! Com a convivência! Com a convivência, exatamente! A personagem, ela evolui bastante! Olha! Eu gosto também muito aqui, é dos modelitos que te põem! Como é que eu ia dizer? As tuas saias... São... Compridas! Mas faz parte, não é? É! Tudo isto faz parte, não é? Portanto, tu tens que estar toda exuberante! E tu estás muito exuberante, Luciana Abreu! Estás, sim senhora! Muito obrigada! Estás muito bonita! Portanto... Olha! Este... Aquilo é não comer chocolate e ter uma PT maravilhosa! Que é a Elisa Escalante, que já da outra vez comentei consigo que ela faz um trabalho maravilhoso! Exatamente! Exatamente! Tu estás excelente, mas não tens só a ver com o chocolate, com certeza! Também! Mas estás, de facto, em excelente forma! E, mas... Cá está! Cá está! Esta cena, eu vi! Este episódio, eu vi! Ele a falar-te do Camões, não é? É! Declarar-me o zarolho! Exatamente! A declamar-te o zarolho e tu estás perplexa com... Portanto, tu nunca vais olhar para este homem assim de repente! Não digas tudo, mas esta é uma relação impossível! Difícil, não é? O Carlos, eu acho que sim! Existindo o Carlos, não é? Existindo o Carlos, não é? É tu aí, conta-me! E o Carlos? É maravilhoso! É, mas temos uma química muito grande a trabalhar! Damos-nos muito bem! E o Rui Unas é chamado... é o par... matching heaven! São feitos um para o outro, não é? E nós até usamos a expressão um mata e o outro esfola, porque nós já sabemos que rumo tomar, não é? Mediante o que um diz, o outro já sabe e vai atrás e... É incrível! Então temos muita química e muito bom ambiente de trabalho! Sabes o que é que eu acho muito engraçado? Que nos verdadeiros pares, nos pares que se encontram na ficção, é a grande generosidade e confiança! E às vezes entre um homem e uma mulher é difícil! Sim! Porque... mas percebe-se que tu e o Unas... Vamos pôr aí, mas talvez se calhar umas imagens depois de tu e o Unas... Eu gosto muito da maneira como tu te sentas! E ele acompanha! Juro que não tem-te por acaso, Unas, acho que não temos! Mas aquele que ele acompanha o gesto do teu corpo, mesmo com ar de malandrão, mas sem ultrapassar, enfim, o limite do razoável! E como tu... vocês devem confiar muito no outro! Muito! Cominaram a estratégia, é? É automático! É espontâneo! É espontâneo! Porque nós gostamos tanto um do outro na vida pessoal, não é? No dia a dia, que a nível profissional isto ainda é mais fácil para nós trabalharmos juntos! E depois fazemos comédia aos dois, não é? É o que é! Exatamente! Eu acho que isto é o começo de que se calhar de uma grande, grande, grande amizade profissional! E se calhar também pessoal! Mas realmente... Lá estás tu a ser pronta! Agora já estás a interpretar, não é? Já cantas para o Mariano que está... Não sabe se há de olhar para que sítio, não é? Basicamente, não é? Coitado Mariano! Tu e o Carlos, tu um dia descobrirás que ele é um malandro ou não? Ele não é um malandro! Ai, desculpa! Pronto! Ele... Eu vou descobrir que ele me mente, portanto que ele é apenas um motorista, que não é rico, não faz aquelas viagens todas, não tem aquelas reuniões que ele fala, porque ele vai se apaixonar verdadeiramente por mim. Por mim não, pela Fátima! Pela Fátima! Pela Fátima! Depois até vão falar em casamento, só que a mãe dele não aceita uma mulher que anda tão despida, como ela diz. Pois, porque tens a sogra! Tenho a sogra! Como vai fazer a vida negra! Ai, que bem! Doutrina! Tivemos cá! A Márcia Hebreia! Que é maravilhosa! Repolho incandescente! Não! Repurgente! Sim, sim, sim! Portanto, há de facto, todo o núcleo funciona à volta da provocação que a tua personagem suscita, não é? Exatamente! É muito engraçado! Olha, eu acho que de facto a Fátima vai deixar aqui uma marca, vai crescer! Tu também já sentiste isso, não é? Sim! E fico tão feliz! Obrigada! Não é obrigada! É o teu trabalho! É o teu trabalho que está a render e a conseguir! Portanto, Luciana, tudo a correr muito bem! Diz-me só, antes de nos despedirmos, como é tu as meninas? A minha amiga que adormece! Como é que ela adormeceu-me aqui o passarinho? Está maravilhosa! Está muito grande! Já fala! São muito amigas! As melhores amigas! Muito carinhosas! A Leão se vai começar agora o colégio! Tudo a correr muito bem! Diz tudo e mais alguma coisa! Olha, eu acho as tuas filhas das coisas mais bonitas do universo! Mas agora não faças mais até o... Não posso! A não ser que o Carlos te... Pronto! Faça uma malandrisse da novela e tínhamos que assumir! Nem assim não vai haver mais meninas lindas daquelas para já? Não! Pronto! Está bem! Mas depois da novela sim! Está bem? Sim! Talvez! Vamos ver! Primeiro a carreira agora! Há que cuidar do futuro! Há que cuidar e garantir um futuro para elas! E além deste bocadinho que ouvimos aqui! Sol no inverno! Muito bem, sim senhora! Música! Há mais coisas? Há mais! Está um bocadinho em stand-by agora! Por causa da novela! Mas virá! Virá, não é? Virá! Tem que vir Luciana! Sim! Tem que vir! Sou eu aqui tua fã que te digo que tem que vir! Tu tens que pôr essa voz aí a disparar o mais possível! Porque é fantástica! Obrigada Juliana! E eu é que agradeço! Um grande aplauso para a Luciana Abreu! Nossa estrela! Fantástica! Maravilhosa! Olha por cima com este olhinho azul! Quando olha para mim fico logo a babar! Está na altura se calhar eu tenho de tomar qualquer coisa para pôr a cabeça no sítio! Vamos para o bocadinho! Vamos lá!